. 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 não sei o que todo mundo engravidando de reaper não sei o que o cara mal sabe que reaper não prevê não serve para nada eu não tô indo lá engravidar nem me pagando e ele tá aí todo dia ele fala que engravidou a metade do servo decidiu agora ele decidiu parar ele decidiu parar agora eu sempre imprinto noventa por cento quando tá bugado agora são quatro e aí continua sendo um né mas é mais aí não imprita aí não imprita no tempo certo o void o iver nível 60 grudado na 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 strider do moleque eu tô caçando um level alto aqui daí eu vou adorar ficou preso dentro do strider do cara o cara e a merda o que fumaça velho queixo chato Ele tem uns traços verdes? Tem. Vai, que bonito. Vou chamar ele de lock. Pior, né? Vocês estão vendo? Está vendo o seradinho? Eu vou acumular mais uns episódios. Ah, não aguento, eu vejo. Aí, se puder. Não, aí tá. Eu não vi nenhum até agora. Por isso, senão eu ia... Mas eu não aguento, eu tive que ver. Todo mundo fala que já é... É, eu não sei se é exagero, né? É o melhor. Cara, isso falando de ai, é melhor sair do da Marvel, é? É, é melhor. Os outros são bem bons, mas... Que bugado, cara. Eu não acho o bobo dele. Quase demais. Cara, que legal esse bicho. Pena que é meio meme, né? É, pra nós eu acho que vai ser meme, mas pra enfeitar a barra... É, pra deixar em cima. Meu Deus. Pode tirar uma cria a hora que der. Então, lá, desgraça. Pegue-a forte até que ele se torne e se torne. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já conhece bem isso aí, cara. Quando começa assim... Isso aqui ele nem ataca, ô, Musashi. Nessa, né? Não, nem vira dano. A gente... Ah, eu vou deixar pegar mais um pouco aqui. Esse porcão, quando é que pegaram ele? Ih, já tem uns quatro de ou cinco. É? É macho ou fêmea? É macho. Eu vou pegar, ver se acho uma fêmea na hora que for tocar. Deixa eu ver se tomou. Esse é do tipo R. É do tipo R, sim. Uhum. Ainda tá queimando madeira aqui. Nossa. Ai, ai. Eu também vou, birsta, que pouco. Manhã sexta. Aquela coisa. Ah, com essas missãozinhas, eu tô meio bugado. Leitor. Meio bugado. Finde, vamos fazer com a gente. A Tech Cave e o Dragão A. Vambora, eu não tenho mais nada a fazer no Ark, não, menino. Vamos fazer pra nós dar uma risada. Chamar. Se me chamar pra ir tomar a Carbonemys, eu tô indo. Bora. Que chato que é isso aqui. Vamos fazer o Dragãozinho e depois a gente faz a Tech Cave. Ah, agora apareceu. Só pela Ordem. Vai ter que ser o bonito esse leão aqui, cara. Não viu as cores dele, Musashi? Ainda não. Eu peguei um bonitão. Tá bem vermelhão, cara. Com 41 de dano. Eita. Eu vou juntar os status. Eu vou usar só esse aqui. Fazer um vermelho? Olha que massa. Que escurão. Cara, como é bom. Que merda essa aqui no espaço, velho. Acho que é pó de elementos isso aqui. É pó de elementos. É, também tá pra tirar tudo pra enfrentar ela. Ah, tá aí. Nossa, meu Deus do céu. Ah, é um monte de Shadow Man agora. Então, eu posso fazer um pouco de análise de campo. Isso. E aí, no Alpha, esse monte de Shadow Man aí, esbagassou, meu Deus. Agora, empreitou. Nossa, me derrubaram agora. Não consigo. Tu viu que, lembra que eu te falei que o meu chat não tava funcionando? Sim. Tava certinho a configuração. Eu olhei com a tua, tô a mesma coisa. E agora, voltou ao normal. Voltou o chat sem fazer nada. Não, assim, vai fazer nada. Que viagem. É isso que eu chamo de caçada. O momento dos danos causados pelos dinos. Agora, você pode treinar seus animais de pesquisa para ser mais savagos. Pelo menos, se torne seus preadaptos. Vem um monte de cela. Bastante coisa? Um monte de cela nesse daqui. Mais um monte de cano também. Escada. O que eu ia fazer no Gama? O outro aqui ali? Esse aqui, esse do Shadow Man. Como é que é esse aí? Só matar Shadow Man. É igual o Ferox, só que matar Shadow Man. Caçada. Tá, mas daí tu vai de quê? Eu tô de jeito aqui. Ah, eu vou pegar meu Giga aqui, então. Pega. Pega um... Pega uma fêmea, se tiver. Não, tem um macho só aqui. Acho que eu tenho uma fêmea solta aí pra trazer ela, então, que daí eu troco. Vou ver. Gaúcho, fêmea. Tá com cela? Não, traz que daí eu troco a cela aqui. Eu vou botar uma cela... Tem uma cela 25 aqui. Eu tenho. Eu troco só a cela aqui desse aqui. Essa cela aqui é boa. Tá, eu vou pokebolar e tô indo aí. Pera aí. Só achar onde é que tá o despachinho de missão aqui. Vou naquele mesmo, lá. Pois é, eu quero ver. Eu tô aqui perto da base. Ainda. Peguei ele aqui. Tem cela então, né? Tem. Tá ali. Tá, mas... Ah, eu vou levar o meu também, né? É, leva o teu. Esse aqui é o pokebolar e pego o outro. Nossa, tá gelando. Tem cela de carnos, cela de basilisco, cela de aranha, cela de alceos gigantes, cela de xalicotérico, galimino, manta e pachirino. Só cela, tudo cela útil, cara. Viu como que o Ark gosta de oferecer porcaria, né? Tanta porcaria. Dá pelo menos uma cela de argentavis, um algum. É, pois é, argentavis. Eu não vi nenhuma cela de argentavis, cara. Todos os dragões que eu vi até agora praticamente são 85. Meu Deus. Deixa eu largar meu gigante. Tá aqui comigo? Tá conseguindo caçar bem aí. Foga, deixa eu botar aqui dentro a pokebola. Ah, tem um delay atrás de ti. Dentro do teu? 5 aí não dá pra fazer nada, né? É morto. Tá, é. Pra ajudar eu não tirei a cela do outro. É raro. Essa do errar é muito boa. Deixa eu abrir uma gravação, então. Qual que é essa missão aí? É a do Shadow Man. Bora, voltando do Ark aí. Ark Gênesis parte 2. Tá o Tio Clayton, tá a Ju mutada, tá o Gaúcho, o Musashi. E agora o Gaúcho diz que vai aqui. Nós vamos fazer uma missãozinha de 10 minutinhos. É, vamos ver qual que é. O Gaúcho vai dar cal aí, nós vamos embora. Opa, drop azul. Drop azul. Você não tinha visto isso aí. Ah, foca. Foca é que a missão é 10 minutos. Ui, é, vai me derrubar. Incessar, inventário, vamos lá. Meio Wing, Shadow Man Pro. Shadow Man Pro. Start mission no Beta. Vamos embora. Beta. Acho que tem que dar o C-relo. Start mission. Start mission. Start mission. Start mission. Oh, é rollback. Shadow Man Pro. Start mission. Agora foi. Agora foi. Join. É só ir caçando, é com pegada também? É, com pegada também. É, com pegada também. O membro, o membro, o membro, o membro. Ah, elas me atacaram só na, na última rodada. Até, até me desmontaram. Tá, tá? Uhum. Deixa eu vender aqui. Estamos em Territory Shadow Man Pro. Pra cá. Aqui é a sua chance de aprender alguns atacos de verdadeiro de novo. Nossa, a Helena fala em português, fala em inglês, em inglês. Como é que é? É troglodita. 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 Olha lá. Olha lá. Troglodita. Deu. Agora tem que ver essa pegada. Aqui na frente mesmo. Tá. Ah, agora aparece. Ah, tu tem que ir primeiro no ponto de start e depois vai na pegadinha. E aí no outro. E ela tem, ela tem um bug que de vez em quando tu tem que sair de perto das pegadas pra ela mostrar o ponto pra ti. Onde é que tu tem que ir. Ah, ela tá mostrando que tu tem que ficar parado aí no ponto aí. Ah, tem pegada aqui, ó. Tem pegada aqui, ó. Tá pra frente, ó. Passando a casinha. Aham. Pelo canto aí. Tá. Pra cá. Aqui por cima. Aham. Tá. Ali tá ela ali. Ali tá uma, ó. Só matar? Uhum. Só bater. Ó, me derrubou. Não consigo montar. Montei. Tá, mudou já. Uhum. Find it. Lucha também. Pra cá. Tá vendo? As pegadas continuem, ó. Tá aqui. Uhum. Que massa essas missões. Tá. Tava dizendo pra mim ir pra trás. Aqui. Tá, não. Aqui ó. Apareceu de novo. Tô pra dentro da base do Magrão, né? Hum. Foi. Realmente gostei bastante. Consegue acessar aí? Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Ah, vou ter que entrar lá na base do Magro. Tá. Tô marcando o ponto aí pra trás, eu acho. Eu consegui subir. Conseguiu? Tô aqui na pegada. Tá. Vai marcando aí. Que mais fácil. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu... Achou? Pra mim tá mostrando lá atrás a pegada. Aqui ó. Achei algo. Nossa travou merda aqui pra mim. Lá atrás. Pera. Pera. Tá pra cá. Pera aí. Tem que passar. Tá aqui ó. Aqui. Achei. Abriu de novo pra mim. Conseguiu? Abriu de novo pra mim. Agora não sei pra onde é que ela tá indo. Pera aí que eu tô bugado no meio dos bichos. Agora pra onde? Tem negócio de missão, cara. No meio da base dos outros. Tá dizendo que é pra lá. Noticial. Vamos dar um rebosteio isso aí. Tô aqui atrás. Tô aqui ó. Tô aqui ó. Tô aqui ó. Tô aqui ó. Sim, sim. No meio da cintura. Tá ainda aqui ó. Vem aqui adiante ó. Aqui. Tá dentro da base dele. Eu acho. Tá marcando pra lá. Pra lá. Tá aqui ó. Aqui ó. Achei. Tá lá na... Tá voltando aqui. Tá aqui ó. Continua aqui. Tá indo pro lado da saída aqui. Da base. Pra onde? Pra cá. Pra tá fora já. Tá aqui fora. Certo do meu jeito. Tá aqui na frente eu acho ela. Eu vi o... Achei. Tá aqui ó. Tá aqui embaixo ó. Tô indo, tô indo. Invisível ó. Uhum. Em cima de mim ó. Tem que comer. Vai fugir já. É. Tá começando a fugir. Deu. Tô com fome. Tem alguma coisa pra comer aí? Tem. Tá. Vamos fazer... Dentro do giga? Vou botar metade dentro do giga. Tá. Ué. Show. Tô. Tô morrendo de fome. Tô. Tá aqui ó. Tô seguindo a pegada aqui. Peraí, peraí, peraí. Tem que descer. Deu. Agora ela volta. Daí vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui ó. Tô indo. Passo bronto. Acabar quase o mesmo pé que eu fiz aí só. Vem pra cá. Tem que aprender parar-se. acakar não. Boa. Tô. O passado. Então você pode ensinar seus animais que para ser mais salvo, pelo menos até o seu prédio. Muta Geo? Eu ganhei uma célula de Ptero, uma célula de Raptor, outra de Ptero, uma de Megaterra e uma BP de Megaterra e 67. Oh, BP de Megaterra já é lucro. Foi bom, hein? Vamos fazer mais uma? Bom, podemos fazer, sim. Fazer no Alpha lá, já mata essa do Alpha também. No Alpha eu vou com vocês, hein? Então vem. Ah, vem embora. Porque é muito dano. Ah, ganhei uma BP de Erco Composto também. E umas escadas. Opa, é de Guido também, ganhei BP. Start Missão. Ah, vamos só lá esperar o almoçar. Vamos lá. Não sei se o Clayton quer ir junto. Essa daqui não é tão ferrada que nem o mesmo local. Uma coisa melena, céu. Se precisar de um help, eu colar aí. Ah, vem junto. Vamos lá, vamos avisar. Essa daqui não tem muita treta. É bem tranquila de fazer. E o cara já aproveita e vai fazendo essas trases. É, no Alpha eu quase morreu porque eu tava sozinho, né? Daí era Blink. E eu não conseguia... Nem se mexeram. Derrubaram uma vez o Kaiju. Só eu nem derrubaram dessa vez. E daí o cara fica em cima do Gigant. Não tá mordando ele. E aí E aí E aí